Música Um salve com muita alegria a toda a galera da internet Hoje, começando um trabalho novo aqui pela internet Galera, começamos o Café com Axé Um momento que certamente será histórico, gente Onde todo o pessoal que faz vídeo pela Umbanda Que trabalha Umbanda Que leva a informação de Umbanda Transfere informação E que está querendo uma Umbanda sempre maior Para levar a Umbanda ao seu lugar de merecimento Um lugar de glória e de luz Estamos reunidos aqui para mostrar o que? Que existem muitas diferenças entre nossos terreiros E muitas formas e doutrinas Mas que todos aqui têm um objetivo em comum Que é o desenvolvimento, a elevação da nossa religião Eu sou o Marcio Caim Sou do programa Umbanda de Boa do Youtube Sou umbandista há 20 anos Sou sacerdote desde 2009 E sou pai pequeno no terreiro onde eu trabalho Que é a Sociedade Espírita de Umbanda Bom Pastor Em Sorocaba Vou deixar que os meus colegas se apresentem Começando aqui com o Rodrigo A partir da minha esquerda Em Sorocaba, Umbanda Estamos aqui felizes com esse encontro E essa oportunidade De marcar o processo histórico da religião Eu sou Rodrigo Queiroz Diretor da plataforma Bandeia dele Presidente do Instituto Cultural Ruanda em Bauru E vamos dar início ao nosso Café com Axé Sorocaba, Umbanda, meus irmãos Sorocaba a todos É uma honra estar aqui com esse povo maravilhoso aqui Meu nome é Paulo Ludo Rogério Sou sacerdote do núcleo Umbandista de Magia Caboclo Flecha Certeira e Pai Manuel de Arruda Sou fundador do Para Sempre Umbanda Onde eu trabalho com a Derte Com o Roberto Angeli Sou filho de santo da tenda espírita de Umbanda Santa Rita de Castro Uma tenda há mais de 60 anos E estou muito honrado de estar aqui hoje com todo mundo Saravá Umbanda, meus irmãos Gostaria de deixar meu saravá também Para todo mundo que está nos assistindo Meu nome é Cristiano Nascimento Sou dirigente do Templo de Umbanda Caboclo Tupinambá, mãe e mãe já é o Gumbeira Mar Que fica em Guarulhos Já existe esse templo há 8 anos Sou dirigente há mais ou menos esse templo há 8 anos E para mim é um orgulho muito grande estar com todo mundo aqui Vai sair muita coisa boa daqui Vou passar aqui para o Robson Salve Umbanda É um prazer estar aqui com todos vocês Enalteceram o nome da nossa religião Eu sou sacerdote do templo Escola Cabana Luz de Aruanda Fico em Tabão da Serra Como sacerdote há 2 anos Como Umbandista há mais de 20 anos E é isso aí Salve Umbanda Salve todos nós Axé meus irmãos Meu nome é Alexandre Cumino Eu sou responsável pelo Colégio de Umbanda Sagrada Penabranca Aqui em São Paulo, no Ipiranga E você me encontra aí no Facebook Alexandre Cumino, Colégio de Penabranca No Youtube, no Instagram E no Umbanda EAD também Axé Salve pessoal, meu nome é Paulo Mansur Não sou sacerdote de Umbanda Sou comediante Umbandista Tenho o primeiro canal de humor Umbandista do Brasil Que se chama Papo da Banda Que tá no Facebook, tá no Youtube, tá no Instagram, tá no Snapchat Tô muito feliz de estar aqui com essa galera muito bacana Essa galera legal Essa galera que tá afim de fazer coisas bacanas Bacanudas e divertidas para a Umbanda Salve, salve adeptos da Umbanda Eu sou o PH Alves Sou dirigente espiritual do Templo de Umbanda Sagrada Arqueiros do Flecha Dourada Sou filho espiritual do Alexandre Cumino Já há um bom tempo E tenho um canal no Youtube Conversa entre adeptos Com o foco de levar a espiritualidade e o conhecimento espiritual Para todos que vêm buscar E para todos que querem aprender E também sou fundador do EADEPPS Que é um site de educação à distância sobre espiritualidade Bom, de Umbanda, seus minutos diários de conhecimento Tô com todos os meus irmãos aqui Que produzem conteúdo para o Youtube Tem as suas escolas, muitos deles Tem aqui a produção de conteúdo também Com a forma satírica Eu sou sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil Filho de Pai Paulo Ludogero Pai Cátia Ludogero A raiz aí da tenda Santa Rita de Cássia E eu tô aqui também para compor E falar sobre a união da Umbanda O que nos une, o que não une E fazendo essa união com todos vocês Muito obrigado a todos Meu saravá fraterno Eu sou Davi Veronese Também sacerdote de Umbanda Dirigente da tenda da caridade de Umbanda missionária em Peruíbe E junto com o Tiago Nicolau e com o Rafa Mattioli Nós apresentamos o Loucos pela Umbanda Também tem uma pegada de humor E trazendo também informações relevantes para a religião E é satisfatório, é uma honra É um prazer e é muita gratidão Estar com todos esses caras aqui Falando e promovendo a nossa religião Meu saravá fraterno, estamos juntos Olá telespectador, seja muito bem-vindo Esse aqui é o nosso Café com Axé Para mim é um prazer estar junto desses monstros aqui da Umbanda Esses caras que trabalham em Umbanda Antes mesmo de eu conhecer o que era religião Então é uma grande oportunidade Hoje eu sou dirigente sacerdote do templo umbandista Pai João de Angola Localizado na Moca em São Paulo E hoje aqui estou junto dessa galera Para falar um pouco sobre os assuntos que nos unem Que nos separam Assuntos polêmicos da nossa religião Em prol de ter aí uma religião cada dia melhor Que possua seus fundamentos Cada dia mais aprofundados dentro do que a gente acredita Seja bem-vindo, aproveita E hoje muita coisa vai ser falada Bom pessoal, esse é o primeiro vídeo do Café com Axé Retornaremos muitas vezes Abordando sempre um tema diferente Hoje a gente começa falando sobre o tema O que nos une, o que nos separa E eu vou abrir discorrendo sobre esse assunto Eu gostaria de dizer o seguinte Primeiro que o que me separa de toda a Umbanda Eu estar em Sorocaba, estar fora de um grande centro como São Paulo É uma coisa que me separa Porque eu não conhecia ninguém Não tive acesso a muitos tipos de doutrina E fiquei muito tempo focado dentro da minha cidade Na forma que o meu pai de santo trabalhava Quando eu cheguei em São Paulo Quando eu fui fazer o curso de sacerdócio Realmente eu entendi o que? Que existe vida lá fora Que existem muitas teorias Muitas doutrinas a serem seguidas E muitos eram diferentes Até chegamos algumas a serem incompatíveis Com o que eu tinha aprendido Com o que eu estava aprendendo Na minha cidade natal Lá em Sorocaba Então o que acontece? Hoje eu vejo de uma forma diferente Que muita gente passa pelo mesmo problema que eu Pessoas que não querem aprender coisas novas Coisas diferentes Inclusive vou aqui abrir para vocês Para todo mundo, para todos os meus colegas e companheiros Que eu sou uma pessoa que eu tinha um foco muito fechado Com relação a magia Que é uma coisa que eu hoje comecei A abrir a minha mente através de conversa com o Comino Isso já ajuda O que é importante? A troca de informações Enriquecendo Abrindo a mente Abrindo a consciência Porque eu posso falar Eu conheço os meus companheiros aqui Pessoalmente há pouco tempo Mas eu posso falar o que? Que todos aqui Por estarem aqui Pelo fato de todos estarmos aqui Nós estamos extremamente devotados A querer uma Umbanda maior e melhor Acho que todo mundo pode aprender com todo mundo Mas a gente tem que lembrar o seguinte Que todo mundo deve respeitar A Umbanda que está dentro de si mesmo Eu, a Umbanda que o Márcio pratica hoje É uma Umbanda que é uma mistura Do que eu aprendi com o meu primeiro Mãe de Santo Com o que eu aprendi no curso de sacerdócio Convivência com uma outra Mãe de Santo Com as experiências da minha vida mediúnica E com as experiências que o canal O Mani Boa me trouxe Certamente eu não vou concordar com tudo Que os meus amigos pensam Ou praticam Mas é necessário o que? Havendo respeito Havendo respeito para cada um E de forma o que? Que a gente possa se unir Sempre que for necessário Levar a Umbanda à frente Discutir assuntos Dos quais a Umbanda precisa Para que ela possa crescer Se estabelecer Para quebrar os paradigmas Do preconceito, né? Dessa falta de informação Que as pessoas têm Com a nossa religião De forma que todos nós Possamos todos se beneficiar Não somente nós Mas a Umbanda De uma forma geral Saravá, meus irmãos É o que nos une E o que nos separa É... Acho que o que nos une é claro É a intenção, né? A intenção de levar a Umbanda avante A Umbanda pra frente É... Acho que é o sonho de todos nós aqui Querer a Umbanda Ser reconhecida como uma religião E ser respeitada também Acho que esse é o sonho de todo mundo aqui O que nos separa Na minha opinião A falta de diálogo entre nós E hoje nós estamos aqui Nós abaixamos a crista E estamos aqui, ó Indiferente de... Em bandas Nós queremos ter uma banda aqui O que nos separava Hoje nos uniu E nós estamos aqui prontos Para aprender uns com os outros O que nos separa pra mim Dentro da própria religião É a falta de diálogo É a falta de um irmão Saber respeitar o outro Ao invés de buscar o diálogo Prefere nas mídias sociais Ou na internet por aí Denigrir a imagem do irmão E isso acaba separando Acaba criando vertentes E mais vertentes E mais vertentes E às vezes vertentes Que não são sólidas E hoje Os meus irmãos aqui Nós estamos aqui nos unindo Abaixamos a nossa crista sim Tá? Por que não? Abaixamos o nosso ego Nós estamos nos unindo Porque nós temos uma intenção Fazer uma banda melhor Porque nós queremos isso Eu quero isso E acredito que cada um de nós aqui Também quer isso Nós temos que separar De agora em diante O joio do trigo Abrir a cabeça pro diálogo É somente através do diálogo E da união É que nós vamos poder entender As nossas diferenças Entendendo as nossas diferenças Nós vamos estar nos unindo Pra um caminho sólido Que é o respeito Que tanto nós queremos Saravá um banda Uma das definições Para o próprio conceito Do termo um banda É a união das bandas E a gente pode entender isso De muitas maneiras Como a união de várias crenças Dentro de um mesmo processo religioso Que vem a ser a um banda E numa forma mais íntima A um banda Enquanto a união das bandas Seria as próprias um bandas As muitas um bandas Que devem se entender Como um contínuo Um da outra E aí é um ponto nebrálgico Sempre dentro de uma discussão Se eu não consigo Me ver no outro Como a minha continuidade Ou a continuidade dele Ou a um banda no outro Só porque o outro É diferente Discurso é diferente Pensa em alguns detalhes Mais íntimos da religião Diferente de mim E aí começa o processo De separação A gente vem preocupado E acredito que essa é a preocupação De todos nós aqui hoje Que chega num momento De mais de um século De religião E apesar de muitas tentativas De diálogos E tentar talvez De alguma forma Criar um consenso Em questões mais difíceis A serem pensadas Dentro da religião E na dificuldade De conseguir um discurso Contínuo Um diálogo contínuo Aqueles que estão Querendo desenvolver um trabalho Como todos que estão aqui hoje Sente a necessidade De uma aproximação Por causa do vácuo Que o trabalho solitário Cria De repente Você tem um público Mas você não tem O apoio Daquele outro Que tem um público também Você não tem O fortalecimento Daquele outro Que veio antes Você não tem O fortalecimento Daquele outro Que se veio depois Tem um trabalho Todo genuíno Hoje A gente consegue Configurar No mínimo Não sabemos Se realmente Isso vai se repetir Mais vezes Dada a dificuldade Que é fisicamente Essa congregação Mas Talvez Isso fica Um marco histórico Como foi O evento Que deu origem a isso Uma brincadeira De hangout Liga pra um Liga pro outro A hora que viu Que tinha toda essa galera E mais outros Que não estão aqui hoje Reunidos no mesmo momento No mesmo vídeo E podendo falar de Umbanda Sem que isso fosse Um milíndre Sem que isso fosse Um problema Embora não tenha se dito nada Só ficou uma brincadeira ali Mas estávamos ali juntos Dando todos A sua aparição E falando um pouco Do que vem fazendo Pela Umbanda O que nos une O que deve sempre Nos unir E nos nortear É a nossa verdade E uma verdade Que ninguém pode Tirar De nenhum de nós É que temos Um amor O que nos une É o amor O amor pela Umbanda O amor a Deus O amor aos orixás Isso é uma verdade Que não dá pra tirar De ninguém Cada qual Na sua personalidade Na sua particularidade Tem amor Pela Umbanda E faz o que faz Porque ama Então se eu não consigo Me identificar no outro Nas suas particularidades Eu devo me identificar Pelo amor Que ele tem Por aquilo que eu amo E isso Me faz um Junto com ele É isso Antes de falar Do que Na minha opinião Nos une Eu vou falar Do que Na minha opinião Também nos separa Eu acho Que uma coisa Que nos separa muito É a necessidade Que nós temos Enquanto Umbandistas E até Enquanto seres humanos De rotular tudo De definir tudo De não ver a pessoa Como uma pessoa Que está fazendo Uma coisa Que não é a mesma coisa Que eu faço Fazendo Uma pessoa faz A gente tem a mania De querer rotular O seu deus Não é o mesmo Que o meu A sua classe econômica Não é a mesma Que a minha O seu nível De escolaridade Não é o mesmo Que a minha A gente tem essa mania De rotular E isso acontece Também dentro Da Umbanda Ah não Você pratica Um banda esotérica Você pratica Um banda branca Você pratica Um banda on black Você pratica Um banda dime Você pratica E vai abrindo Um leque Que ao mesmo tempo É uma grande variedade De crenças De ideias De cultos E de etc e tal Mas também Vira um leque De diferenciação Que na minha opinião E agora É desnecessário Eu acho que isso Diferencia muito Por que eu resolvi Fazer um canal De humor Umbandista Por que eu resolvi Fazer o primeiro Stand up Umbandista do Brasil Que se chama Humor de santo Porque o humor É um jeito Muito fácil De você alcançar Uma pessoa Você fazer uma piada Você faz com que A pessoa ria Rindo ela se desarma E ela se desarmando Ela baixa a guarda Para responder Uma coisa Que se você falasse No dia a dia Ela retrucaria de cara Então se você fala assim Pô um banda é religião Aí a pessoa vira e fala assim Mas não é religião Não É coisa do diabo Ah não Mas a minha umbanda É melhor que a sua Aí fica essa palhaçada Se você fala isso com humor A pessoa ela riu E depois aquela coisa Ficou na cabeça dela Em algum momento Isso vai Vai fazer a pessoa pensar Seja para ela descartar Isso como uma besteira Ou não Isso para mim É o que separa a gente A nossa mania De querer rotular as pessoas Como praticantes De religiões Ou de crenças Ou de qualquer outra coisa Diferentes das nossas Ao invés de enxergar As pessoas Como simplesmente pessoas Que são o que elas são E o que nos une Na minha opinião O que nos une é o fato De que nós Encontramos Deus Na Umbanda O Ben 16 falou uma vez Numa das orações dele Lá ele falou assim Que as pessoas do mundo Possam encontrar Cristo Dentro da sua própria religião Eu vejo muito isso Não como uma Doutrinação teológica Do tipo Jesus está na sua religião Viu o hindu Não Mas como um fato Tipo assim Que ele encontre o que Jesus pregou Dentro da sua própria religião E eu acho que nós Encontramos dentro Da Umbanda Isso E tem gente Que vai encontrar isso Dentro do islamismo Do judaísmo Do protestantismo Do catolicismo Do centro espírita Tem gente que vai encontrar Isso inclusive Dentro do ateísmo Melhor do que gente Que professa religião Então acho que o que nos une Realmente é A vontade que a gente tem De fazer Professionar Digamos assim Os ensinamentos De Jesus Mesmo a gente sendo De certa forma Uns mané Nessa caminhada espiritual Era isso que eu tinha pra dizer Já estou no meu tempo Queria agradecer E é isso, obrigado Uma vez Eu li nos livros Do Paulo Coelho Uma seguinte passagem Mas imagina que O céu É uma grande verdade É a única verdade O céu seria Deus E uma pessoa Pegou e jogou Uma pedra Pra cima E esse céu era de vidro E por jogar a pedra Pra cima O vidro se quebrou Em milhões de pedaços A verdade de Deus Se quebrou em milhões de pedaços E cada um pegou Um pedaço Pra cima Desse vidro Então cada um diz Essa é a minha verdade O outro diz Essa também é a minha verdade É diferente da sua Mas vieram tudo Do mesmo lugar Vieram todos Do mesmo céu Da única verdade Eu acho que é assim Onde eu quero chegar com isso Que as pessoas Não estão respeitando Dentro da Umbanda A verdade do próximo Sendo que a verdade É uma só Você pegou um pedaço Desse vidro Desse espelho Eu peguei outro Ele pegou outro Cada um pegou o seu Cada um está querendo Defender ela Sem pensar no próximo Sem pensar como realmente Deveríamos ser Porque na verdade Aquele vidro Era um espelho De nós mesmos Se olharmos pra cima Vamos ver o reflexo De nós Então o que quebrou na verdade? Foi a verdade? O espelho? Ou nós? Se quebramos perante isso? Então eu acho que assim A Umbanda Ela é um Nessa grande banda Que a gente fala Porque nós precisamos Um do outro Pra que ela seja única E seja parte do um Enquanto cada um quiser E continuar querendo Defender a sua verdade E esquecer Que também tem que respeitar A verdade do outro A Umbanda deixa de ser O que ela é Um Ela deixa de ser A grande banda Então eu acho que O que desune os Umbandistas É isso Você não respeitar o próximo Não respeitar o irmão Não respeitar a verdade dele E não querer Provar que a sua verdade Aquele pedaço da sua verdade É melhor ou maior Da que a do outro Então Hoje a gente está fazendo o que aqui? A gente está unindo Esses pedaços Que cada um colheu E quando todo mundo Unir de verdade Todos os Umbandistas Unirem de verdade De fato Todos os pedaços De sua verdade A grande verdade Da Umbanda Será revelada E aí sim Estaremos fazendo Aquilo que Deus Propôs Pra nós fazermos aqui Que é levar o amor A fraternidade O carinho A caridade Pra todos que vêm Até essa religião Que nos faz Ser verdadeiros amores Por ela Nos faz Mostrar que nosso coração Realmente está aberto a ela Eu sou banda E nós todos aqui Somos parte desta banda Saravá Umbanda Meu saravá fraterno Então Eu entendo que A Umbanda É uma fonte inesgotável De força e poder Que é o Lorun E suas divindades Do Rixás Mas ela tem uma fonte Terrena É Zero de Moraes Na manifestação Do Caboclo das Sete Encruzilhadas Ou Caboclo das Sete Encruzilhadas Manifestando em Zero de Moraes Isso deveria ser unânime Mas é a opinião Da maioria dos Umbandistas E a partir de 1908 Houve algumas tentativas De uniformização Da religião Eu acho que isso Já começou a divergir Muitas coisas O papo da Umbandã O papo da Lemúria O outro não concordava Pouco Zélio foi citado Embora ele Que incitou O primeiro congresso Houve várias situações Depois viu o Tata Tancredo Com algumas ideias Eu acho que Essa tentativa De uniformizar Ou de formar Um código único Um pensamento único Um linguajar único Não coube numa religião Que é universalista Por natureza Que recebe origens De outras religiões Bebeu na fonte delas E retirou o melhor De cada uma delas E recebe influências De várias religiões Eu acho que O fragmento positivo De várias religiões Formaram o mosaico Que é a Umbanda Então a uniformidade Não é um caminho interessante Eu acho que A uniformidade Mais divide do que agrega Agora a unidade É o outro 500 Porque quando eu falo Em unidade Eu estou me preocupando Em entender Que são as nossas Semelhanças Que nos unem E aí eu me pego No foco das nossas Semelhanças E as diferenças Que nos separam Eu não dou tanta importância A isso Porque senão Começa essa guerra Ou essa briga De vertentes E eu entendo as vertentes Como necessárias Para toda a religião Porque nenhuma Escapou disso Nenhuma religião Escapou de ramificações De vertentes De pensamentos diferentes O budismo não escapou O judaísmo não escapou O islamismo não escapou O cristianismo não escapou Dentro do catolicismo Várias Dentro dos protestantes Várias Dos neopentecostais A Umbanda não poderia ser diferente É natural E é importante Que isso aconteça E outras coisas Que podem nos separar também É o lance Por exemplo Aí vai mais de fundamento Algum sacerdote Ou alguma linha Ou alguma vertente Ou alguma escola De um panda Que tem como hábito A emolação animal Que é uma herança africanista O outro que não tem Ele vai ver isso Como separação Ele vai ver isso Como separação Agora Se eu entendo Que é melhor não Entrar nessa alçada Não porque Eu tenho medo Ou tenho milíndre Mas é porque Eu passo a respeitar A verdade de cada um Dentro daquilo Agora Eu entendo Que não é bom Para o meu tempo Eu entendo Que não é bom Para o meu sacerdócio Mas não ser bom Para mim Não significa Que é errado E a última coisa Que eu quero deixar Claro aqui Que a outra dificuldade Que nos separa muito Eu aprendi com o Exu Eu vou esperar Só cinco segundos Ele disse assim No templo Meu filho Tudo que vem de fora De demanda De outros lugares De outras pessoas Deixa com a gente Deixa com a gente Agora o que nasce Aqui dentro É complicado Então as demandas Que vem de fora Das outras religiões Dos neopentecostais Dos mercantilistas De plantão Do pastor televisivo Isso acaba Nem abalando Tanto a gente Vem de fora Agora Quando a ameaça É de dentro Quando o cara Usa a mídia social Para ficar ofendendo As pessoas Xingando Denigrando o trabalho Dos outros E aí eu entendo Que ele é irmão De caminhada Aí ele também Se rotula Como umbandista Aí está tudo acabado Meu irmão É isso que tem que rever As demandas Que vem de dentro A agressão Que vem de dentro Da nossa religião É isso que temos Que discutir aqui Temos que começar A separar esses caras Aí a minha opinião É essa E saravá Salve irmãos O que nos une E o que não nos une Vou começar a falar Pelo que não une Já tivemos conversa Que é a respeito disso E eu tenho Algumas experiências Internas Dentro de terreiros De situações De doutrina De situações De falta de respeito Com o todo Até com o próprio irmão Da caminhada Fofoca É um sentimento Que é muito ruim Entre outros Mas entendo Que isso dentro Do terreiro Já não cria Um ambiente legal Isso não Mostra o que é A nossa religião E isso é o que Eu procuro combater Maior E isso se estende Para fora também Uma vez Dentro do terreiro Que é o sagrado Isso passa Para redes sociais E tudo mais E levando uma imagem Negativa Da nossa religião Então eu entendo Que isso Para mim Na minha opinião Não nos une Na verdade Nos separa Nos separa Do que é o conceito maior Que é o que? Nós ligarmos A Deus Ao Lorum Ao nossos sagrados pais E mães orixás O autoconhecimento A melhora Como ser humano Aprender Realmente E praticar O que um preto velho Vem e te fala Uma mensagem Ou o que o seu próprio Guia espiritual Te fala Porque muitas vezes Ele não fala isso Ao vento Muitas vezes Os médiuns Não escutam isso Eles não veem isso Eles não entendem isso E eu entendo que Tudo isso Atrapalha Isso não nos une O que nos une? A religião No modo geral A Umbanda já Por si só Tem esse poder De nos unir Tirando as diferenças Deixando ego Esses sentimentos Que só nos atrasam De lado É o que acontece Aqui hoje A reunião Dessas pessoas Que estão aqui Em prol Da nossa religião Nos une E eu me sinto Muito orgulhoso E me sinto Lisonjeado Por participar Desse encontro Desse café Com a Cheque O meu saravá Todo mundo Salve Pra mim é fácil Falar do que nos une Ela chegou Eu poderia falar Deus nos une Os valores dos orixás A crença A crença semelhante Que eu me encontro Como igual Ao outro Na forma de me relacionar E viver os valores Dos orixás Aí eu ia entrar Num assunto mais teológico Na minha visão Na minha interpretação O que nos desune É gente Então tem coisa Que é coisa de gente Tem coisa Que é coisa de Deus Quando a gente consegue A partir do momento Que eu consegui desenvolver O hábito De separar O que é coisa de gente De ser humano Do encarnado Não misturar Com aquilo Que vem de Deus Com aquilo Que vem da divindade Com aquilo Que vem das entidades Que vem do alto Digamos assim Eu consigo entender Que o tempo do outro É diferente do meu Que a visão do outro É diferente da minha Nós estamos aqui Reunidos com o mesmo objetivo Cada um com a sua maneira De pensar Poderia ter alguém Aqui dissertando Palestrando sobre alguma coisa E depois Tomando um café lá fora Cada um ia ter uma interpretação Uma maneira de enxergar Que isso está ligado A minha maneira de ver o mundo Como eu enxergo Deus Como eu enxergo a vida E como eu me enxergo Dentro dessa vida É a minha realidade E mesmo dentro da Umbanda Essa realidade muda Dentro do mesmo tempo Pessoas têm Diferentes pensamentos E visões Do que é o mundo Do que é Deus E como ela se enxerga Nesse mundo Assistindo a mesma aula Tendo acesso A mesma gíria Conversando com a mesma entidade Tendo o mesmo tipo de conselho A pessoa vai absorver Aquilo de uma maneira diferente Então tem ego Tem vaidade As pessoas têm defeitos E como é que eu faço Para me relacionar com o outro Me apegando na qualidade dele E no defeito Naquilo que ele acerta Não naquilo que na minha visão Veja bem Na minha visão ele erra Porque isso é só a minha visão De acordo com aquilo que eu penso Como positivo E certo O certo e o errado É muito relativo Dependendo da questão Se eu for ficar aqui falando Das diferenças De vertentes Eu acho muito bom Que exista isso Tem que ter mesmo Senão na minha opinião Ia ser chato Todo mundo igual Robô Igualzinho Se comportando igual Fazendo igual Então acho que dentro Dessa verdade Que o amigo estava falando Do espelho Uma história muito bacana Existem várias verdades E cada um segue a sua E eu me dou direito A minha verdade mudar A minha verdade mudou Eu conheci A doutrina que eu sigo hoje Há 5, 6 anos atrás Eu me relacionava com 7, 8, 9 orixás E aí eu me dei a oportunidade De conhecer 14 orixás Sabendo que eles não são os únicos E eu aprendi a me relacionar Com esses orixás A partir de um contato mais íntimo De todos esses elementos Que cercam a nossa religião A partir do momento Que eu experimentei isso Eu tive a minha visão E hoje eu procuro passar isso Para as outras pessoas Mas elas também desenvolvem A visão delas Então viver de uma maneira pacífica É conseguir entender O ponto de vista do outro E não importa se eu concordo ou não É respeitar Acho que essa é uma das chaves Para a gente conseguir manter Uma união Que significa respeito Então essa é só a minha opinião E o que importa é a minha E a dos outros também Muito obrigado Muito bom Eu acho que A gente está em meados de 108 anos De Umbanda mais ou menos E eu considero a Umbanda Como uma religião nova ainda Então são milhares São milhões de Umbandistas Buscando compreender Algo que é novo Na vida de muita gente Que não tem Ainda nessa geração Por base Ter nascido num berço Umbandista Muitos dos dirigentes Muitos dos sacerdotes Nasceram em outros berços Ou seja Beberam inicialmente Religiosamente De outras culturas Então a gente tem aqui De uma forma direta Uma corrida pela busca Da compreensão religiosa E o que acaba nos separando São compreensões E visões Relacionadas ao nosso Repertório cultural Ou seja Aquele que vem E bebe de uma fonte espírita Ele enxerga A frente da Umbanda Ele enxerga A religião de Umbanda Inicialmente Sob uma ótica espírita Daí é óbvio Que aí nasce Querendo ou não Uma vertente E aí um grupo De afinidades Que pensam Da forma Como aquele dirigente Pensa Aquele outro Que nasce num berço Candomblécista E se adapta Com a Umbanda Começa a criar Um conceito Relacionado à Umbanda Dentro da sua vida Traz aquilo Para dentro de si E é por exemplo Dirigente de um templo Umbandista Ele vai ter Óbvio Uma relação Com o Candomblé Dentro do seu teiro E aí eu acho Que a gente começa A ter inevitavelmente Vertentes dentro Da religião Ou seja A gente começa De uma forma natural Criar um grupo De afinidades Onde a gente começa A separar as pessoas A gente tem Um grupo de pessoas Que pensam de uma forma Outro grupo de pessoas Que pensam de outra forma E de fato Acredito que Assim como o irmão disse É necessário A gente ter A vertente religiosa É necessário Porque ali a gente Compreende Uma diversidade Dentro de uma unidade Que é a Umbanda E aí óbvio Se a gente tiver Uma rega Que engessa Toda aquela liturgia A gente vai ter Nada mais nada menos Que cópias De templos Que fazem a mesma coisa De mesmas formas E a Umbanda não é assim Visto que a Umbanda Já por natureza Tem a presença De um caboclo Que tem A forma de trabalho Completamente diferente Da forma de trabalho De um Exu De um preto velho E aí a gente Começa a criar algo Que se a gente Não entender isso Como diferenças E que mesmo assim Nós somos os mesmos É isso que começa A separar Então muitas vezes Fundamentos Conceitos doutrinários Separam Visto que eu não me enxergo No outro Enquanto por exemplo Eu não vejo Imolação animal Sacrifício animal Dentro da minha religião Visto que isso foi dito Desde 1941 O outro entende Que isso faz parte Da religião Naturalmente Eu olho pra aquele E nesse ponto Eu o enxergo Como diferente Eu entro dentro De um tempo Vejo o exército De Oxalá de preto Eu entendo Como um exército Diferente do meu Então isso é um pouco Do que eu acho Que nos separa E essa é a minha opinião Muito obrigado Aquilo que nos une Na minha humilde opinião É a gentileza A gentileza com o irmão Seja ele quem for É o que nos une Eu tenho uma história Que pode traduzir isso E a gentileza pode vir só de um lado Não precisa vir dos dois Eu fui com os meus filhos de santo Num terreiro visitar Levei eles pra conhecer A nossa querida Umbanda Porque a gente tem Dentro dos nossos graus Um período em que não pode visitar Os outros terreiros A gente vai junto A partir de um determinado grau A gente abre e fica à vontade Aperta Só nos avisando Então eu levei pra conhecer A nossa linda Umbanda E eu passei a gira inteira Ouvindo Do dirigente espiritual Incorporado no seu guia Você não ensinou isso pro teu filho? Você não ensinou isso pra ele? Você não ensinou isso pra aquele? Você não ensinou isso? E eu ali incorporado Com o seu Zé Pilintra Muito lúcido O que não é normal E ele me dizendo Você tem que ser o gentil aqui Você tem que combater defeito Com virtude Senão não vai acontecer a união Porque até hoje os terreiros Eles disputam Como se fossem feiticeiros Um contra os outros Batendo de frente Fazendo demanda Achando que se o dele é maior O desse aqui é maior É porque é melhor Isso não existe O que nos une é a gentileza Tem que partir de alguém Tem que partir da gente Quem não está aqui hoje Não pode vir E a gente vai acolher nos próximos Sem problema nenhum O que nos desune Ou que tira nossa união É a vontade individual De querer ser maior Do que o outro Ninguém é maior que ninguém Ninguém é melhor Ninguém é pior Só é diferente E a diferença Como todo mundo aqui já falou É aquilo que traz A beleza da Umbanda Você pode não entender isso Você pode perguntar Pra si mesmo Você está ali na frente Do espelho e falando Por que todo mundo Não faz a mesma coisa Por que a Umbanda Não é igual em todo lugar Pode ser igual Você quer ser igual Àquilo que eu faço Ou tem que ser igual Àquilo que você faz Esse é o grande porém Ela tem que ser igual Não necessariamente Existe a essência Que une Todo mundo Só que você está preocupado Muita gente está preocupada Com o detalhe Com a cor da vela Com o símbolo colocado Com a foto que foi Pro Face Com o amigo que está E se você é amigo Ou é inimigo Dessa pessoa Não Instrumentos de trabalho Irmão Mediunidade Intermediação Essa é a essência da Umbanda É isso que faz a gente Ter mais união E a Umbanda crescer O resto Faz a desunião acontecer Obrigado Eu estou muito emocionado De estar aqui nesse momento E eu quero gravar assim mesmo Com essa emoção Quero dizer que eu estou emocionado Com essa situação que a gente criou Que a gente desejou De chegar aqui hoje A gente colocou um tema Para ser falado E acho que culminou Numa coisa muito bacana Que é poder ver O quanto cada um Enxerga esse tema De uma maneira totalmente diferente Cada um de nós Vem de um terreiro diferente Alguns de nós Até de vertentes Diferentes E eu posso dizer Que o que nos une É a Umbanda E o que nos separa É a Umbanda Também Então Se eu Pedir para vocês Me ajudarem E eu Cantar Assim ó O sino da igrejinha Faz belém Prendom O sino da igrejinha Faz belém Prendom Eu meia noite O galo já Cantou Seu tranca-ruas É dono Da gira Corre gira Paiobum O filhos quer se defumar Ombanda tem fundamento É preciso preparar Com incenso e beijo Eu abro a minha gira Com Deus e Nossa Senhora Eu abro a minha gira São Loure, Pemba e Angola Quebra-demanda É o rumo mexer Quem rola as pedras É Xangu Caô Flecha de Oxóssi É Ct Então Isso Não importa de que terreiro você é Isso tá Em todos os terreiros Por quê? Porque existe algo Que é maior do que todos nós A Umbanda Em todo terreiro que você for Você vai encontrar um tranca-rua Você vai encontrar um pena-branca Você vai encontrar um Marabou Você vai encontrar um Araribóia Você vai encontrar um Baiano Severino Você vai encontrar um Seu Zé Baiano Você vai encontrar um Juquinha Você vai encontrar um Paulinho Você vai encontrar um Maninha Em todos os terreiros E o Caboclo quando vem terra Ele não tá preocupado Se aquela Umbanda é branca Se aquela Umbanda é azul Se aquela Umbanda é amarela Se aquela Umbanda é trançada Se aquela Umbanda é mista Ele tá preocupado No que ele tem pra dar No que ele tem pra oferecer Então nos une O momento que a gente entende Que a Umbanda é maior Do que nós Nos separa Quando eu acho que a Umbanda Sou eu E o meu terreiro Sim, verdade Então nesse momento A gente tá exercitando isso Porque a gente enxerga Que a Umbanda É maior do que nós E a minha gratidão Por a gente tá junto aqui hoje Fazendo isso Muito obrigado Uma salva de palmas, né? Sombra, cola comigo aqui, Sombra Gostou, não gostou? Achou bacana? Achou legal? Então fica ligado No próximo vídeo do Café com Axé Que o tema é surpresa É bem bacana Mas fica esperto E você vai ver O que é que nós temos pra falar Pra você Até o próximo vídeo Do Café com Axé Falou, galera Pra galera Vamos dar tchau aí Falou Falou E aí E aí Boa tarde. Boa tarde, meu amor. Boa tarde. Boa tarde.